Bom, então pessoal, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Primeiro agradecendo muito aí a participação de vocês nesse seminário super especial do programa de bioenergia, né? Acho que não podia ser mais especial. O que vocês estão fazendo, o que todos nós dizemos que é para fazer, né? Há muito tempo no país e pouquíssimas vezes a gente enxerga essa coisa se realizando e nas pouquíssimas vezes que essas coisas se realizam a gente não consegue enxergar a concretude dessas ações. Fica parecendo só coisa de boa vontade e tal, sabe? Então, eu queria contar uma breve história, né? Eu conheço o Evandro, o Evandro é um grande amigo, irmão da Cláudia, e me falou da história da escola e tal, eu fiquei super curioso, quis conhecer, vocês foram generosos, me convidaram para bater um papo com os meninos, e eu cheguei lá e fiquei impressionadíssimo com a inteligência, né? Com a inteligência dos meninos, com os projetos que eles mencionavam, com as coisas que eles faziam e eu me lembro bem de uma cena que eu estava falando o que é que o pessoal achava que era ser cientista, né? E aí, eu esqueço o nome dele, mas eu lembro que um rapazinho levantou assim e falou que ser cientista é resolver problema, mas ele falou de uma forma, assim, que eu pedi para ele levantar, de igual, que tipo de problema? Eu me dei um exemplo, ele fez, por exemplo, a espinha, né, deixa as crianças com muito baixa autoestima. Aí eu encostei nele assim e eu vi que ele não tinha espinha. Aí eu disse, mas você não tem espinha? Aí ele fez, eu tinha, mas eu resolvi. Aí eu desenvolvi um creme, eu primeiro pensei que era uma brincadeira, depois eu vi que era verdade, né? Ele não só desenvolveu um creme, mas ele fez uma coisa fantástica e aí eu vi que, na realidade, claro que ele era uma história excepcional, mas era uma história em que outras histórias parecidas, né, estavam lá. E quando eu fui à feira de vocês, eu já fui por dois anos, né, tive essa honra, é impressionante o trabalho. E eu queria muito que vocês, né, nessa uma hora aí que a gente tem juntos, aproveitassem para explicar o que que vocês fizeram para que essa meninada aí tenha sido turbinada dessa forma, né? Por favor, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Bom, boa noite, meu nome é Cláudia Blumer de Castro, eu sou a coordenadora-geral da Escola Vereadora Eclips Miranda, meus cumprimentos a todos, em nome do diretor Braz, de toda a equipe gestora, de toda a equipe da escola, de todos os estudantes, eu queria agradecer ao professor doutor Gonçalo Pereira por essa oportunidade, agradecer a toda a equipe pela organização da live, obrigada, meninas, a Thais, a Tainara. Eu agradeço também ao meu irmão, sim, o doutor Evandro Blumer, né, que nos apresentou o professor Gonçalo e a tantos outros nomes, grandes nomes da ciência que têm sido nossos parceiros. O professor Gonçalo, ele dispensa apresentações para quem é do mundo científico. Mas, professor, tem, a gente tem alguns convidados nessa live que talvez não o conheçam. Eu vou apresentá-lo, tudo bem? Posso? Olá, o professor Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp e é o diretor do Laboratório de Genômica da Unicamp. Para quem conhece o currículo Lattes dele, sabe o quão vasto e rico é esse currículo. Ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doc. E quando a gente vê esse currículo, a gente se perde. Aí eu peguei, vou contar uma história para vocês. Eu peguei e pedi para ele, falei, professor, como é que eu te apresento? Me ajuda? E aí ele disse assim, me apresenta como professor Gonçalo, que esse que é o mais importante. Então, os professores que estão aí assistindo a gente, é para vocês verem o tamanho da generosidade, do coração que esse homem tem, né? Então, obrigada. Eu quero agradecer também a presença da professora Bianca, que é a nossa professora de Química, o professor Rafael Herrera, que é o nosso professor de Física, da estudante Sabrina, que está aí representando todos os alunos da escola, né, Sabrina? Agradecer ao Guilherme, que é o aluno egresso do ano passado. Então, ele está representando os alunos que já se formaram. E eu quero agradecer também a todos que estão assistindo a live, porque aceitaram o convite. Então, boa noite a todos. Eu vou tentar contextualizar a live, então, tá bom, Gonçalo? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento atípico, e os efeitos da pandemia, o medo da Covid-19, afeta todos, evidentemente. E na educação não é diferente. Quem imaginaria as escolas, as universidades fechadas? Segundo alguns dados da Unesco de março desse ano, cerca de 87% de todos os alunos do planeta tiveram as suas aulas suspensas ou reorganizadas de alguma forma. dava para imaginar um cenário desses há pouco tempo atrás, né? Mas, como disse o Gonçalo, tudo tem seu lado positivo, e olha a gente aqui, né, tendo a oportunidade dessa live. Como eu coloquei na divulgação da live, eu realmente acredito que a gente tem que aproveitar as crises para aprender com elas. Mesmo porque crises sempre vão existir. Nunca se percebeu tão claramente a importância da ciência, da educação, da medicina, das artes, na vida das pessoas. Também somos testemunhas da união de tantas instituições de todo mundo na busca da cura ou da vacina da Covid, e isso tem inspirado as pessoas, a sociedade. E, com isso, a gente aprende uma das maiores necessidades da sociedade hoje, que é a formação de um indivíduo para uma cidadania ou para uma consciência mais global. E também para o desenvolvimento, mais do que urgente, de competências como adaptabilidade, abertura ao novo, e a resolução colaborativa de problemas. E a resolução de problemas é a base da pré-iniciação científica ou da iniciação científica. E aí vem a pergunta, será que é possível se fazer ciência na escola pública? A resposta para essa pergunta é um dos objetivos dessa live. E aí, conversando com o professor Gonçalo, a gente resolveu fazer essa live. E ele me pediu para fazer a estruturação dessa live, e eu fiz a estruturação com base em algumas perguntas. E eu vou começar a primeira pergunta. Eu vou fazer para o professor Gonçalo. Pode ser? Então, vamos lá. Professor, como o senhor estava falando, a primeira vez que o senhor foi lá na escola foi no dia 13 de setembro de 2018. E vamos falar que a escola não é partindo a Unicamp. Ela fica em Sumaré. E o senhor continuou a voltar lá, né? Então, tudo bem, o senhor já descreveu algumas circunstâncias, algumas situações que o senhor viu lá, mas o que o senhor viu lá de diferente? O que que encantou na nossa escola? Eu estou fazendo essas perguntas para que a gente consiga chegar na resposta de se é possível fazer ciência na escola pública, ok? O que que te encantou na nossa escola? O que que o senhor viu de diferente lá? Bom, Cláudio, primeiro você vai parar de me chamar de senhor. Tá bom? Somos todos no mesmo barco, somos colegas. Deixa eu dizer, não é jogando confete. Primeiro, vou tentar lembrar, eu ia chegar. Mas a primeira coisa que eu vi foi uma estrutura extremamente organizada. Extremamente. Não é nada que as pessoas muitas vezes pensam Ah, escola pública, aquele negócio bagunçado. Não, não, não. Bagunça, zero de bagunça, muito pelo contrário. Extremamente estruturado, extremamente organizado. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. A segunda coisa que me chamou muita atenção. A qualidade do corpo docente. Depois de um, a idade só traz uma coisa, sabe? Experiência. A idade dá experiência. Então, você nota com pouco tempo a qualidade das pessoas, né? A clareza, né? Então, eu fiquei muito impressionado, claro, com o corpo docente. Com a conversa que eu tive na sala dos professores. Com a qualidade, né? Eu sou professor, tenho colegas professores. E eu me senti com meus colegas professores. Altíssimo nível, né? Dos professores. E além da qualidade, da qualificação que a gente percebe, né? A motivação. Isso é raro. Isso é raro. E você vê que não é um... Provavelmente começou esse movimento, eu não estava lá, com alguns poucos motivados. Eu não sei quem começou, mas o fato é que gerou um ambiente, né? Motivado e motivador, né? E aí, a terceira coisa que realmente essa me deixou o olhar dos meninos. Eu não sei se você lembra, na correria desse dia a dia, eu tinha reunião, acho que eu tinha reunião, uma reunião que atrasou. Aí eu saí correndo com os meninos. Cheguei lá atrasado, tudo esbaforido. E aí, você chegou e me disse, Gonçalo, é a hora do lanche. Eu digo, não, vamos parar então, para os meninos irem para o lanche. Ah, ninguém quis sair. Ninguém quis sair. Aliás, mentira. Um rapazinho saiu, saiu e voltou voando, e depois vocês disseram que ele, como é que se diz? Era super rigoroso, nem o horário, essa coisa toda. Mas mesmo assim, ele... Então, isso foi uma coisa, claro, que me... O brilho nos olhos das crianças, né? Sei lá, a gente conversando durante quase duas horas, e as perguntas não paravam. E a gente teve que encerrar, porque já era o horário dos meninos pegarem o transporte e irem embora. Então, aquilo ali me deixou... Realmente, aquilo me deixou fascinado. Eu senti, sabe? Eu senti esperança no país. Eu digo, opa, esse aqui é o Brasil. Esse aqui é o Brasil de quem a gente fala. O Brasil que vai dar certo. O Brasil, né? Então, é isso. Vocês são, pra mim, o Brasil que dá certo. Não é artificial. Não foi porque um bilionário enfiou um monte de dinheiro e gerou uma coisa, né? Diferente. Não. Foi feito ali, né? Então, olha, não é de banco pra fora. É uma coisa... É uma energia incrível. Não só eu, hein? Eu, se você lembrar, eu fui com vários alunos e tal. Todos voltaram de lá energizados e encantados. Tanto que vocês foram nos visitar, né? E foi também um dia maravilhoso. Verdade. Foi um dia muito especial. Bom, eu perguntei pro grande cientista. Então, agora eu vou fazer a pergunta pros meus alunos. Né? Vou perguntar pra Sabrina e pro Guilherme. Pensando na trajetória de vocês, na vivência de vocês, é possível acreditar na escola pública? Vamos começar pela Sabrina? O que que você acha, Sabrina? Vamos. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Sabrina Almeida Alves. Eu tenho 16 anos. E eu tô cursando, atualmente, o segundo ano do ensino médio. Lá no vereador Euclides Miranda. E com muito orgulho eu tô nessa live. Gostaria de agradecer ao Gonçalo e toda essa equipe maravilhosa todos que estão nos acompanhando, né? Nesse momento. Porque é realmente algo muito importante para nós. E sobre a sua pergunta, Cláudia, eu tenho pensado muito quando você falou pra gente que esse seria o tema da live. E eu acredito que eu estaria tendo um preconceito, falando muito senso comum, de juntar todas as escolas públicas brasileiras e falar que todas são ruins. Então, eu vou falar hoje pela experiência que nós temos na nossa escola. Porque também seria muita hipocrisia hoje eu estar falando, defendendo todas as escolas públicas que temos no Brasil. Pois ainda temos muito que melhorar. Mas temos modelos e modelos de escola pública brasileira. E eu tenho muito orgulho de estudar na escola de ensino integral, que é o nosso programa de ensino integral, que chamamos de PEI. E tem três pontos que eu vou citar pelas minhas convivências, que eu vou chegar nessa conclusão, respondendo a sua pergunta. Se é possível acreditar na escola pública. O primeiro ponto, eu gostaria de falar, é que em outras escolas, normalmente, nós pensamos em nota, né? Então, o aluno é uma nota. O aluno, ele é um número da chamada. Tem muitos professores que nem sabem para quantos alunos dá aula, qual é o nome do aluno. E na nossa escola, nós temos uma vivência interdimensional. Nós temos essa questão de o professor conhecer a gente. O professor tem o nosso contato. E essa coisa que sai da racionalidade e vai para uma coisa mais acolhedora, juntando tudo que é ensinado para a gente com os quatro pilares da educação, com essa energia que eles passam para nós, faz totalmente a diferença na nossa escola. Tanto que estamos de quarentena, mas eu sinto como se nossos professores estivessem aqui, quase todo dia conversando. E outra questão, né, que gostaria de levantar para falar sobre a minha escola, é o acolhimento que nós temos, que vem em consequência. Quando entramos na escola, nós não estamos perdidos. É um acolhimento de todo mundo que está ao nosso redor, que faz nos sentir tão especial e parar para pensar e falar, nossa, eu sou muito importante aqui. Eu faço uma diferença nessa escola. E esse acolhimento foi tão importante para mim e fez tanta diferença no ensino médio que uma das oportunidades que eu consegui bem na escola foi o Parlamento Jovem. Hoje eu atuo como jovem parlamentar na cidade de Sumaré. Infelizmente, não estamos conseguindo atuar muito bem por conta da pandemia. mas eu espero poder atuar o máximo possível ano que vem e eu descobri o Parlamento Jovem Brasileiro, que é uma oportunidade que alguns do que estão assistindo aqui devem conhecer. E nesse projeto, eu precisava enviar um projeto de lei no qual eu descobri, estudei e pensei no que mandar. E eu mandei justamente essa questão do acolhimento. Eu acredito que se toda escola pública tivesse esse acolhimento, teríamos grandes mudanças, tanto na questão de invasão escolar como bullying dentro da escola, nessa questão de inclusão social que nós temos. O que nós sentimos dentro da nossa escola e, infelizmente, não são todas que têm esse privilégio, essa oportunidade. E esse acolhimento nos coloca em várias diversidades. Nós saímos da nossa escola não somente como pessoas que estão formadas, como umas pessoas que vão para a faculdade. Você vai sair daqui e vai fazer sua prova. Não, nós saímos com uma diversidade de saber que todo mundo que está à nossa volta, não temos um olhar fechado. E essa diversidade me encanta. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar sobre a nossa escola é o uso da nossa infraestrutura. Não temos uma escola gigante. O Gonçalo conhece e não é lá aqueles prédios enormes. Mas a nossa infraestrutura faz uma diferença muito grande para nós. Nós temos dois laboratórios e nós sabemos exatamente para que é usado aquele laboratório. Toda semana estamos presentes nele. E uma coisa muito importante que até a Cláudia comentou, ciência na nossa escola não vira só exatas. Ciência é tudo. É tudo que mexemos e transformamos. Então, nós usamos ciência no laboratório, nós usamos ciência na sala, nós usamos ciência no pátio, na quadra. Em todo lugar tem ciência na nossa escola. E não só na escola, mas na vida. Para a gente que está no Euclides, a vida vira um laboratório. Porque nós estamos numa cozinha fazendo alguma coisa e pensamos, olha, isso foi o que o Rafael ensinou na aula de física. Olha, isso foi o que a Bianca associou. Então, passa da teoria para a vida real. E isso faz toda a diferença para nós. Não tem como a gente abrir a boca e falar, estou aprendendo isso e não vou levar para a minha vida. É totalmente diferente. E toda essa organização e oportunidades, além disso, eles conseguem ir muito além. de fazer toda a diferença para nós com dois importantes eventos que temos lá na escola. Como a FEC VEM, que é o Festival Cultural e Literário da Escola Vereadora Euclides Miranda. Alguns dos professores que organizam, todos que estão dentro, né? Que estão aqui presentes. E eu gostaria de agradecer muito, porque faz parte da nossa cultura e mostra o quão diversa é a nossa cultura brasileira. E o outro, que é muito importante para mim também, é a FEVEM, que é a nossa feira científica. Quando nós ouvimos a diferença científica na escola, no primeiro ano, todo mundo pensa, vou ter que fazer um vulcão que explode, vou ter que mostrar que a água quente, ela sai vapor. E na verdade é totalmente diferente. Eles chegam na gente e falam, você precisa resolver um problema. E eu olhava para eles e falava, professor, como assim nós temos tanto problema? Como você quer que eu, uma aluna de ensino médio, resolva um problema? Isso é fora da realidade. Mas eles fazem, eles chegam, eles conversam, e eles falam, você vai conseguir. Você precisa de um problema. E o problema que me incentivou foi o problema da minha mãe. Pela doença que ela tinha, eu consegui desenvolver um projeto científico. E quando eu entrei nessa escola, eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia hoje estar desenvolvendo um olho biônico. Que eu tenho uma tese tão boa, que meus professores me ajudaram tanto, que às vezes eu fico inacreditada. Eu olho para o meu diário de bordo e eu fico, eu desenvolvi isso. E meus professores acreditaram em mim. E isso faz a diferença. Então, isso me dá uma alegria muito grande, estar falando nesta noite, que na nossa escola, os professores não têm o foco de saber o que ensinou. Eles não entram na sala de aula tendo na cabeça, eu tenho que ensinar isso, isso e isso. Não, é totalmente diferente. Eles entram dentro da sala de aula falando, o meu aluno hoje tem que aprender. Isso, isso e isso. E se ele não aprender, eu vou retomar. Eu vou nivelar, mas a gente vai conseguir todos, juntar todos no mesmo barco. E é isso que faz eu acreditar que a escola pública ainda pode fazer toda a diferença na vida dos alunos. Agradeço a oportunidade pela fala. Obrigada. Obrigada. Ai, meu Deus. E você, Gui? Boa noite a todos, primeiramente. Meu nome é Guilherme, eu sou ex-aluno da Escola Vereadora Cruz Miranda e atualmente eu sou aluno do Instituto de Química da Unesp. Então, dá para acreditar na escola pública? Primeiro, eu queria fazer aqui uma pequena contextualização. A escola pública, a educação, ela é um direito social e ela é um direito fundamental. E ela é de forte impacto, ela é muito importante para a gente entender a construção social, para entender a nossa construção social. Então, a gente precisa de uma educação de qualidade para conseguir ver isso. E o que é necessário para que a gente tenha uma educação de qualidade? O primeiro ponto, um dos que eu considero mais importantes, são os professores. Os professores, eles são uma peça fundamental para todo o sistema educacional. De acordo com o secretário estadual da Educação do Estado de São Paulo, hoje a gente tem um déficit de 8.500 professores. E o que isso acarreta em todo o sistema? Isso acarreta que os professores, eles ficam sobrecarregados. Então, eles têm que trabalhar em mais de uma escola, têm que trabalhar em duas, ou até mesmo em três escolas diferentes. E com isso, a gente não consegue desenvolver aquele vínculo. Aquele vínculo que a Sabrina acabou de citar entre o aluno e o professor. E esse vínculo, ele é primordial para que a gente consiga desenvolver todas as competências necessárias junto com o aluno. Além também dos cursos de capacitação. Porque a aprendizagem, ela é um processo contínuo. Então, ela nunca acaba. E o professor, ele precisa sempre se manter atualizado. Ele tem que se manter atualizado nas metodologias de ensino. Tem que se manter atualizado de como fazer o aluno aprender. E quando a gente tem esses problemas relacionados aos professores, a gente acaba tendo profissionais empenhados. os profissionais, eles se sentem estimulados. E esses estímulos, ele consegue passar para o aluno. Então, o aluno, ele se sente muito mais estimulado. O aluno, ele se sente com vontade de aprender. Um outro ponto muito importante é a relação entre os pais e a sociedade. Porque a escola, ela também é um promotor de cultura. Ela é um provedor de cultura. Então, a relação entre pais e a escola, ela é fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade. Então, mesmo com esses problemas, né, na realidade do sistema educacional brasileiro, ainda dá para acreditar na escola pública. Né, a escola pública, a educação pública, ela é um dos meios para que a gente consiga diminuir a desigualdade social. E se a gente for observar nos países considerados desenvolvidos, né, a gente vai ver que eles têm um modelo educacional multidisciplinar. Que é exatamente como a Sabrina citou anteriormente. Onde o aluno, ele vai aprender a matéria e ele vai conseguir correlacionar isso com o mundo ao seu redor. Então, ele vai ver que tem física, que tem química, que tem matemática, que tem língua portuguesa em todas as suas áreas do meio em que convive. Né, E hoje a gente tem um cesseiro multidisciplinar, né, de ensino, que é o PEI, né, que é um programa que ele está em expansão, né, para a maioria das escolas, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente está vivendo uma grande fase de expansão desse modelo de ensino, que é nada mais, nada menos do que a democratização do acesso a uma educação de qualidade. E esse programa, eu vivi, eu vivi esse programa, né, então eu vi professores capacitados, professores que eles estavam sempre em formação, professores que estavam procurando novas metodologias, que eles estavam sempre se atualizando para poder dar suas aulas, e esse estímulo, ele conseguia passar para o aluno, então o aluno, ele se sentia estimulado, então o aluno, ele ficava curioso, ele queria saber mais, cada vez mais, buscando sempre novas informações, buscando sempre aprendizagem. E isso aconteceu exatamente comigo, aconteceu comigo. Quando eu cheguei na escola, eu cheguei e eu não acreditava no meu potencial, então eu não conseguia ver a capacidade que eu tinha. E os professores, eles me auxiliaram nisso, eles conseguiram ver capacidade aonde eu não conseguia ver. Então, eles foram sensacionais em relação a isso, eles me ajudaram muito. Graças a eles, um dos resultados, dos muitos que houveram, mas um dos resultados foi que eu consegui passar em três universidades públicas e conseguir bolsa de 100% em uma universidade particular de renome. E isso não aconteceu só comigo, não foi um único caso isolado. Se a gente for pegar para analisar os alunos que se formaram no ano passado, mais de 60% deles ingressaram no ensino superior. e desses 60%, mais de 43% entraram em uma universidade pública. Porque se a gente for ver numa escola pública, é um marco muito emocionante, muito gratificante que a gente tem. Então, a escola, ela abriu horizontes. Ela abriu horizontes, ela nos deu oportunidade, ela nos deu oportunidade de escolha, ela nos deu competência e ela nos ensinou a sonhar. Eu cheguei lá sem saber sonhar e a escola me ensinou tudo isso. Eu entrei um menino e saí um cidadão. E eu saí um cidadão que se autoconhece melhor, eu me conheço melhor, eu me conheço como ser humano, eu me conheço qual o meu espaço na sociedade, né, e eu também conheço ao próximo, sei conviver com o próximo. Então, sim, dá pra acreditar na escola pública. Pode se emocionar, Gonçalo? Obrigada, meninos. Cláudia, fantástico. Me deixa só fazer uma pergunta pro Guilherme, antes que... Guilherme, qual foi o seu trabalho de iniciação científica? O meu projeto foi um fármaco pro tratamento de mialgia, do tratamento de dores musculares. Ok. Vambora. Agora eu vou perguntar, então, pros professores. Pra professora Bianca e pro professor Rafael. Ai, eu vou chorar. É possível acreditar na escola pública? O que que vocês acham? Vamos começar com a Bianca. É, mais uma vez eu me emociono, né, com a fala deles, e já tô vendo meus colegas professores emocionados em casa, né? Professora Shirley, professora Valéria, todas emocionadas. A Sabrina e o Guilherme, eles são os exemplos de estudante que nós professores desejamos, né? E eles representam muitos dos nossos alunos, os que temos lá na escola e os que já se formaram. Eles dão a certeza assim de, ai, meu trabalho deu certo, né? Dever cumprido. Mas um professor só, ele não consegue formar esse estudante tão completo, né? É necessário o trabalho de uma equipe toda. E pra responder essa pergunta, né, norteadora, eu levanto três pontos importantes. Tem muitos? Mas eu escolhi esses três. O primeiro seria um dos, talvez o maior desafio dos professores hoje. E os outros dois possíveis soluções, né, pra superação desse desafio. Que desafio é esse? É o despertar o interesse do aluno para o conhecimento científico. Como fazer isso, né? Como ter um aluno curioso, como ter um aluno que quer um conhecimento mais aprofundado. e uma das frentes do nosso trabalho, como a Sabrina comentou, é a FEVEM, a nossa feira científica, feira vereadora Euclides Miranda. O trabalho com ela proporciona a superação desse desafio tão grande, né? Não é fácil, porém, nós já presenciamos alunos desmotivados em transformação com estudantes curiosos, sonhadores, né, acreditando no potencial que tem, assim como o Guilherme comentou. É um trabalho que exige uma palavrinha dita por todos vocês, e vai ser dita por mim também, motivação. E a motivação vem de todas as partes envolvidas, né, uma motivação dos professores, da equipe gestora, dos funcionários, dos alunos, então essa motivação, ela é diária, é um trabalho intenso, né, e é um trabalho que chega a ser até personalizado, é além de humanizado, ele é personalizado. Como que funciona a FEVEM? Muito rapidamente, vou comentar alguns pontos. O aluno, ele escolhe o seu tema, o tema que ele quer pesquisar, e nós orientamos na prática a metodologia da pesquisa. E a partir daí, começa a surgir aquele interesse pelo conhecimento científico. Durante a pesquisa, tem momentos que eles querem desistir, e nós lá, na motivação. E, porém, quando eles começam a perceber que aquele conhecimento que ele está produzindo pode ajudar alguém, ele pode contribuir com a sociedade, quando ele começa a perceber que aqueles erros que ele comete faz parte do processo de aprendizagem, isso é transformador. Então, as hipóteses que não são confirmadas, os testes que não dão certo pela terceira vez, tudo isso faz parte do processo de conhecimento. E é transformador porque nós trabalhamos com uma geração do imediatismo. então, tudo que é muito rápido, tudo que é que funciona com clique, e a pesquisa, o conhecimento, em geral, não é assim. É transformador e só acontece na prática. Não é possível trabalhar dessa forma com o discurso. Temos que realmente colocar a mão na massa. Essa pesquisa, aliás, essa oportunidade, ela é dada a todos os alunos da escola. Por isso, eu comento sempre com os meus colegas, nós professores não somos orientadores de pesquisa, assim como os professores da universidade. Nós somos os motivadores. Eu acredito que como orientadora eu teria que ter um grupo de alunos, vários grupos, que tenham temas específicos, que eu tenho conhecimento da minha área. E, pelo contrário, vocês viram o relato da Sabrina. Sabrina tem um tema na área da medicina que surgiu de uma situação de um problema incrível e jamais que nós poderíamos ter dito a ela. Ó, Sabrina, não é possível te ajudar, não conheço nada sobre isso. Não, não conheço nada sobre isso, mas vamos juntos, vamos aprender, vamos buscar, vamos correr atrás de quem conhece e, além de aprendermos juntos, juntas, também aprendemos com ela. Então, eu acho que esse trabalho de aprender com o aluno também faz muita diferença, né, ele, nós conseguimos nos aproximar. E, para finalizar, um último ponto que eu comentei lá no início, é, esse trabalho não é possível ser feito por um professor, só é possível por uma equipe. e o que o professor Gonçalo disse, que viu lá na nossa escola e que eu sinto todos os dias e todos os dias, todos os dias eu reflito sobre isso, é a questão da motivação da equipe. Nós temos uma equipe muito bem alinhada, professores de todas as áreas trabalhando com um objetivo comum, que é o sucesso do aluno, porque o sucesso do aluno é o nosso sucesso. E, além disso, uma equipe gestora também, que confia muito no nosso trabalho, acredita muito no potencial do aluno, e juntos caminhamos ao encontro desse sucesso. E eu acredito que, né, com essa fala de um pequeno recorte do nosso trabalho, eu acredito que sim, é possível acreditar na escola pública, é possível também acreditar que há ciência na escola, nós fazemos muita ciência na escola, e é isso. É verdade. É verdade. Obrigada, Bianca. E, assim, se tem um lugar onde o aluno pode errar é na escola, né? E a gente tem essa linha, Gonçalo, que o erro ensina muito mais que o acerto, né? Porque o erro, ele desafia, ele incomoda, ele marca, e a gente quer que o nosso aluno não tenha medo de errar, né? Então, acho que esse é um dos diferenciais. Mas vamos lá, e aí, Rafael? você acha que é possível acreditar na educação pública? Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu já vou responder de cara. Com certeza, dá para acreditar na escola pública, eu não tenho dúvida disso. Precisa de vontade, precisa de motivação, precisa de gente trabalhando, de professor que acredita, de aluno que acredita, precisa de tudo isso. esses são os ingredientes principais para que a escola dê certo, né? E como a Bianca disse, eu quero reforçar muito, que eu sei que tem um monte de colega nosso assistindo aí agora, isso tudo que acontece na escola vereador Euclides Miranda só é possível porque a gente tem uma equipe muito compromissada, uma equipe unida, uma equipe que briga, mas briga e briga feio às vezes, de ficar de cara um com o outro, mas as brigas são para que os nossos alunos, nossos estudantes cresçam cada vez mais, né? Isso acontece sempre. E para que tudo isso dê certo, né? Para que esses projetos, para que tudo isso que acontece na escola, né? A Sabrina até comentou do Festival Cultural, né? Que é o Fé que Vem, que traz uma riqueza imensa aí de conteúdo, de coisa de qualidade sobre o nosso país, sobre a nossa história. Então é muito importante, é muito legal, né? Também tem o projeto Atletismo na Escola, que eu nunca trabalhei numa escola onde um projeto de esporte envolvesse todos, igual acontece lá na nossa escola, né? O Suel deve estar assistindo aí e ele deve estar vendo. É fantástico o trabalho que é feito, né? Por esse professor. Como eu sempre digo isso para ele sempre, acho que agora é muito importante dizer isso aqui ao vivo para todo mundo que está assistindo. Eu nunca trabalhei com um professor de educação física tão bom quanto o Suel, né? Então, está de muito parabéns. E aí, vem a Fê Vem, né? Que nasceu aí de um sonho, de uma vontade de fazer diferente e começou a trabalhar essa questão da criatividade com todos. O que é ser criativo? Igual a Bianca explicou o passo a passo aí de como que a gente desenvolve e cria tudo isso. Essa criatividade é fazer com que o aluno acredite em um projeto, acredite em resolver um problema. A Sabrina está aí como prova, o Guilherme está aí como prova que desenvolveram projetos de pré-iniciação científica fantásticos, né? E tudo isso, quando ele consegue desenvolver um projeto que nem esse, isso começa a trazer significado para a vida desses estudantes. E é esse o objetivo principal de criar a investigação científica, de fazer ciência na escola. É mostrar o caminho para eles que é possível, que muita gente acredita que não. Muita gente só leva isso numa boa, como se fosse muito longe da gente. e nós estamos vendo isso crescer a cada ano com a FEVEM, com esses projetos que eles começam a se entrelaçar de uma tal forma que é fantástico de ver, de presenciar e de participar e trabalhar numa escola que nem essa. Então, a ciência é muito importante para nós e quando a gente começa a trabalhar isso com os alunos, com eles lá na primeira série, a gente começa a falar, então, vocês vão fazer um projeto de investigação científica. Eles já olham com aquela cara para você. Então, vocês vão ser cientistas. Oi, Elisbio? Peraí, professor, mas cientista não é só aquele que usa jaleco branco, que é de biologia, de física, de química? E aí a gente já desmistifica essa ideia. E ser cientista não é só isso. Qualquer área do conhecimento transforma cientistas. E aí quando você fala isso, explica, fala assim, você pode ser um cientista da área de história. é aí que entra aquilo que o Gonçalo comentou no início, você começa a ver o brilho no olho desses estudantes. E é isso que chama muita atenção. A hora que você começa a ver esse brilho no olhar deles, vocês estão vendo a empolgação que eu estou aqui de falar tudo isso, que é realmente esse sentimento que eu tenho quando eu começo a falar disso e trabalhar com eles. A pré-iniciação científica, na vereadora Clise Miranda, ela acontece em todas as áreas do conhecimento. Então, a gente tem projetos de matemática, projetos de língua portuguesa, de história, de filosofia, sociologia, tem projetos de tudo que você pode imaginar. Então, isso é uma riqueza tão grande que a gente tem em mãos e a gente consegue orientar e mostrar os caminhos para eles. E outra coisa que é muito importante é o projeto de vida deles. Então, dentro do programa Ensino Integral, a gente trabalha com uma disciplina diversificada, que é o coração dessa escola, desse programa Ensino Integral, que é o projeto de vida. Então, o projeto de vida, eles começam a sonhar, igual a Sabrina comentou, lá no acolhimento, eles já começam a ter contato com eles, pensar nisso. E aí a gente fala, quando você consegue associar o seu projeto de vida com o seu projeto de pré-iniciação científica, aí não tem para ninguém. Aí o seu projeto fica fantástico, igual o Guilherme fez o projeto dele, tem tudo a ver com a área que ele está estudando hoje. A Sabrina tem ideias aí de prosseguir no projeto dela. E a Bianca até comentou que às vezes a gente fica até com vergonha de orientar a Sabrina, porque parece que ela sabe muito mais do que a gente, e ela sabe muito mais do que a gente daquilo que ela está falando no projeto dela. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, porque realmente tem hora que a gente tem que estudar muito para poder conversar com ela, porque é um projeto muito aprofundado. Então, é muito bonito de ver. Então, isso me encanta demais, me empolga demais. Eu sou muito suspeito em falar se eu acredito na escola pública. Eu acredito sim. Eu sempre trabalhei, desde o início da minha carreira, eu trabalho em escola pública, já passei por particular, já fui coordenador. E o que me encanta é estar com eles, estar direto com eles e vendo esse crescimento. A gente vê alunos, como o Guilherme, que ficou os três anos com a gente e está seguindo a carreira. Daqui a pouco vai ser colega nosso de profissão e tudo. Então, isso é maravilhoso. E algo que eu falo muito só para encerrar a minha fala é uma coisa que eu acho fantástica na escola, que é uma reflexão que eu faço sempre com esses alunos, principalmente da terceira série, para eles fazerem uma reflexão muito simples, mas muito profunda. Que ele lembre o aluno que ele entrou na escola e veja o aluno que ele está saindo do ensino médio. A formação que ele teve, acho que a palavra que o Guilherme usou, saindo um cidadão, saindo uma pessoa completa, uma pessoa que conhece muita coisa, e claro que tem muito que aprender ainda, mas é uma reflexão muito gostosa de fazer e a gente consegue ver essa transformação nos nossos alunos. Então, é fantástico. eu acredito demais na escola pública, acredito demais em fazer ciência na escola. Obrigada, Rafael. Só para contextualizar a nossa briga do Rafael falou aí, acho que é o Cortella que fala assim, né, cuidado com quem só concorda com você, né. Lá a gente discorda, não tem medo de discordar um do outro, porque quando a gente concorda com tudo, a gente fica no mesmo lugar, né, então, não tem problema um discordar do outro, porque aí a gente ouve a opinião do outro e aí a gente desacomoda, né, e a gente vai crescendo como equipe. Mais importante do que aprender é saber o que fazer com o que aprende, eu acho que esse é o nosso maior objetivo, né, o aluno saber o que ele faz com aquilo que ele aprende. Então, eu acho que os professores e os alunos responderam a pergunta, muito bem respondido. Mas, para finalizar a minha condução, eu vou fazer a minha última pergunta, vou voltar a minha última pergunta para o professor Gonçalo. Professor Gonçalo, com tudo que o senhor ouviu, ah, é, não é para chamar de senhor, com tudo que você ouviu, é possível acreditar na educação. Bom, Cláudia, eu, antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer alguns comentários, sabe, eu vou voltar a dizer, a única coisa, a única não, eu adoro a unidade, e eu acho que eu gosto cada dia mais das novas idades, sabe, porque é como se o mundo, assim, abrisse a sua frente e você começasse a entender e a perceber uma série de coisas. Então, eu gostaria, primeiro, dizer o seguinte, quando eu fui a primeira vez na escola e depois na feira, a primeira vez que eu conversei com os primeiros alunos, eu digo, deve ser uma exceção, esse aqui deve ser uma exceção, eu digo, esse aqui deve ser outra exceção, aqui é uma exceção, essa exceção, eu digo, o número de alunos excepcionais era incrível, eu me lembro perfeitamente do trabalho da Sabrina, me lembro perfeitamente do trabalho do Guilherme, e olha que eu li trabalho pra caramba, e vocês dois falando, meu Deus, quantas pessoas nesse mundo falam com a fluência que vocês falaram, com a clareza que vocês falaram, com a motivação, com a vontade, com a energia, sem se atropelar, com um discurso organizado, estruturado, Bianca, o que você falou é o que eu faço, é o que o cientista faz, o cientista não faz nada além do que você falou, o que o cientista faz é trazer um problema que ele não sabe resolver, então ele quer que o aluno ele resolva, ele quer que o aluno ele resolva, e o que ele faz é motivar e tornar o aluno resiliente, você tratou da palavra-chave da pesquisa, um cientista, um orientador, ele só faz isso, e Rafael, a gente viu que teve sucesso no momento que você percebe que aquela pessoa que você formou sobe muito mais do que você, muito mais, não é um colega, ele se tornou superior a você, aí você diz, opa, fiz meu trabalho, agora eu acho que a gente só consegue fazer isso, e aí Cláudia, isso é pra você, a gente só consegue fazer o que vocês estão fazendo na escola quando quando a organização se torna uma família, sabe? Se tornar família não quer dizer que está todo mundo concorda com todo mundo, muito pelo contrário, tornar uma família exatamente quer dizer que você não concorda, você diz que não concorda, você é leal ao dizer que não concorda, e você vai junto procurar, foi isso que vocês, eu não tenho dúvida nenhuma, conseguiram, e uma coisa que vocês não falaram, mas eu sei, que antes de vocês instituírem esse programa, o número de alunos, como o Guilherme falou, Guilherme, eu adorei, você é um cientista nato, é número, é dada, é informação, é pouco blá blá, perfeito, percebido, é excepcional. Então, eu me lembro muito bem de ouvir que antes de vocês implantarem esse programa e trabalharam dessa forma, os alunos não tinham nem mesmo coragem de tentar entrar na faculdade, e agora, a norma é entrar na faculdade, e fiquei impressionadíssimo com os números que o Rafael comentou, e eu conheço a Unesp, a Química, onde você está, Guilherme, e é fantástico, parabéns, agora não esperava menos do que isso não, a Lua de vocês, é isso mesmo que a gente espera, e eu queria encerrar com uma coisa que, encerrar essa parte antes de responder a sua pergunta, mas teve uma frase que a Sabrina falou que eu até anotei que eu acho que eu queria colocar, ela disse o seguinte, ela disse que a diferença é que o professor não vai preocupado com o que ele vai ensinar, o professor vai preocupado com o que a gente vai aprender, isso eu achei, isso sintetizou, sumarizou tudo, sabe? É isso mesmo, quando uma pessoa consegue isso, então, dito isso tudo, a única coisa que eu tenho a complementar é o seguinte, vocês conseguiram, e vocês, ao conseguirem, parece que é óbvio o que vocês fizeram, que todo mundo consegue, não é, confio na escola pública tremendamente, porque eu confio no Brasil, sabe? Eu acho que a gente, nós temos uma grande experiência civilizatória, mas nós estamos dentro de um caldeirão que ainda está mexendo, sabe? E precisa de bons cozinheiros, e vocês são bons cozinheiros, vocês mostraram o caminho, vocês não imaginam o que significa o que vocês estão fazendo, então, eu acho que um registro como esse que a gente está colocando aqui em vídeo, ele tem que circular, ele tem que mostrar a novos colegas, a novas escolas, a novas, vocês chegaram lá, vocês chegaram lá, sabe? Eu tive a oportunidade, eu vou agradecer de novo a meu grande amigo Evandro, né? Meu irmão, por ter me mostrado esse caminho, sabe? Me mostrado essa experiência extraordinária que foi feita, que vocês, eu tenho certeza, vão manter, vão ampliar, vão seguir esse caminho, agora, Cláudia, a gente tem que multiplicar, sabe? O que vocês conseguiram, porque vocês têm que registrar bem, vou voltar a dizer, sabe? Às vezes, a gente vai para o laboratório e consegue o resultado, mas não anotou, não registrou, tenta repetir, não faz não. Então, esse é, está na hora de vocês escreverem um livro, um livro de metodologia, dizendo o que vocês fizeram, né? Vocês fizeram, deu certo, e aí chamam o Guilherme para botar os números, não, não sabe por quê, por isso, por aquilo, não sei o que lá, é verdade, né? Então, eu, eu estou encantado, e aliás, a coisa mais legal que eu vi, eu participei muita larga, sabe? Mas essa é a primeira que eu vi, todo mundo rindo o tempo todo, então, está todo mundo, está todo mundo feliz, emocionado, emocionante demais, todos, todos vocês falando, emocionante demais, olha, eu ganhei o, já tinha ganhado, né? Desde que eu conheci vocês, eu estou impressionado, vocês podem perguntar aos meus alunos, quando eu reúno eles, para falar de vocês, para falar da escola, e vocês viram, vocês foram lá, todos vocês, todos eles estavam esperando, vocês ansiosos, né? Então, pessoal, acabando a pandemia, Cláudio, ele vai voltar, né? Todo ano, o time de vocês indo para lá, aí com, né? Eu quero muito que isso aconteça, de forma que, reassumo o comando, maravilhoso, estou encantado, feliz demais. Obrigada, professor. Só assim, deixando claro, o programa Ensino Integral, ele é um programa da Secretaria de Estado, né? Mas, eu acho que os diferenciais são a questão, né? da equipe, desse pensamento, dessa linha de trabalho voltada à resolução de problemas, à pesquisa, eu acho que, eu volto a dizer, o grande diferencial da nossa escola é a equipe, né? A gente tem uma equipe fantástica, e os nossos estudantes são fantásticos também, porque acreditam na gente, e, enfim, eu queria agradecer novamente pela oportunidade que o senhor, que você nos deu, pronto, ó, você, que você nos deu, e é isso, muito obrigada. Claro, antes de, a gente vai ter um filminho aí, né? Isso, para mostrar, né, um pouco aí da nossa... Não, tem que ter, agora eu queria só, antes da gente passar aí, falar da Thais e da Tainara, né? Duas alunas de doutorado que organizaram aqui esse encontro, esse evento, e também vieram de escola pública, né? Estão aí no doutorado aí de bioenergia da Unicamp, pessoas que, e novamente, quando eu falei que a gente ia até essa live, elas foram imediatamente, tanto que eu só liguei na hora de começar, porque foram elas que viram tudo, resolveram tudo, arrumaram tudo, né? Então, eu acho que isso muda. Mais uma vez, responde a sua pergunta, dá para quem está na escola pública, que é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio. Fantástico. Eu não sei quem vai passar o videozinho. A Tainara? Cláudia, você quer finalizar? Antes do vídeo? Não, eu acho que... Rafael, você consegue colocar o vídeo para a gente? Rafael, beleza. Bom, então, pessoal, despedir, né? E ver esse vídeo maravilhoso que vocês fizeram aí. Foi uma honra, um prazer gigantesco, estamos juntos, estamos juntos. Muito obrigado. Vamos ver esse vídeo. Prazer, era nosso. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Genial, genial mesmo. Vocês criaram para vocês uma responsabilidade enorme, né? Quer dizer, vocês podem mudar o destino do país, né? Não é pouca coisa, não. Vamos lá. Menino, Sabrina Guilherme, genial. Boa sorte. Vamos juntos. Rafael Bianca, maravilhoso. Cláudio, não preciso nem de falar, né? Somos uma família. Muito bem. Minha, Thaís, Thainara, muito legal. E o pessoal aí, nós encerramos aí mais um seminário, um primeiro seminário super especial da bioenergia e vamos longe. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. 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 Boa noite.